Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora da Lapa, rogai por nós. Boa noite. Seja bem-vindo você que veio à casa da mãe celebrar o sexto dia da novena em louvor a Deus por Nossa Senhora da Lapa. E boa noite a você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela rádio Juriti de Paracatu, pela rádio Liberdade de Vazante e pela internet. As intenções da Santa Missa. Em ação de graças, pelo anjo da guarda de Miguel Ananias, Maria Isabel Araújo Custódio, por todas as famílias, por todos os enfermos, pela libertação e cura de uma mulher, pelo fortalecimento do anjo da guarda de Tiago Henrique, Pedro Henrique, Laila, Luísa e João Pedro, Igor Caixeta Rosa, Carolina Caixeta Rosa e Daniel Caldeira, pela cura e libertação e conversão de um jovem e de um filho e de Roberto, pelo aniversário de Rita de Cássia Andrade Ferreira, Jaqueline Marta e Silva, Jaci Pereira Guimarães, por um emprego, pelo Divino Espírito Santo, em ação de graças para tirar carteira de habilitação de um jovem, pelo aniversário de casamento de Vânia Rocha e Davi Siqueira, pela graça alcançada de Edésio Rodrigues Mota, pela recuperação da saúde de Natal Caetano, Antônio Rodrigues Martins, a Cris e o José Magalhães, Jairo Correia Pérez, Antônio Rodrigues, Alessandro Aquino, pela recuperação da saúde de um jovem, por Luiz Pereira Santos Filho, José Henrique Leles Fonseca, Flávio Silva, Amanda Cristina dos Santos, pela recuperação da saúde de Quênia, Lindomar Matheus Rodrigues, Conrado Marieta, Elza Maria Galvão e Alcides Galvão, Cristina Lucila de Oliveira, e pela recuperação da saúde de nosso querido, estimado Padre Geraldo Marconi. Rezamos também por nossos irmãos falecidos, Mariano Moreira da Cruz, Júlia Ferreira, Maria da Conceição, José Wilson Moreira, pelas almas do purgatório, Maria Silvéria, filha, Ari Teixeira de Castro, dois anos de falecimento, Domingos Pedro de Araújo, Tereza Martins da Silva e todos os falecidos da família, Vera Lúcia da Costa, Rita Prachedes, Maria Joana de Jesus, Maria Gonçalves da Cruz Carricheta, pelos falecidos da família Ferreira Cortes e Gonçalves, Maria Oneida de Melo Costa, João da Costa Filho, José Humberto Costa, José Batista, Jovenilha Tavares da Silva, Ivônio Pereira da Silva, Lúcia Aparecida Silva Moraes, Nilson Carneiro de Lima, Maria Eustáquia Nunes, João Alves de Oliveira, José Eustáquio Alves, Expedito Alves de Oliveira, Faustino Francisco Nunes, Alda Pereira do Amaral, Pedro José Gomes, Dário Eustáquio dos Santos, Calistrina Vieira de Jesus, Conceição Alves Ferreira, João Cazeca, Manuel Rodrigues Pérez, Bernardina Maria de Araújo, Ceni Botelho da Cunha, Silvério do Vale e os falecidos da família Tavares, Constantino Silva e os falecidos da família, Elton Martins, Roseles Rodrigues Mateus, José Maria da Silva, Carolina Silva e Otávio Ferreira, Mariana Soles Rosa, Ângelo Soles, pelos falecidos da família Mirote, Mário Moreira dos Santos, Aurora Alves de Andrade, Afrânio Machado, Balbino, Maia e todos os falecidos dessa família, José Alves Pereira, Maria Alves Pereira, Obaldino Ferreira de Rezende, Maria José Rezende, Jairo Alves Pereira, Iraides Alves Pereira, falecidos da família Macedo, Ferreira, Aragão e Gomes, Antônio Cazeca, Antônio Alves Ferreira e Odília Alves Machado, Elvido Santos de Lima, Antônio Martins de Araújo, Geni Machado Vieira, Valdemar Alves Vieira, Wilson Alves Machado, Divino de Freitas da Silva e Familiares, Odilon Luiz e Luiz Humberto, Frei Reinaldo, Também rezaremos pelas intenções pedidas através do site da paróquia Nossa Senhora da Lapa, pelas almas de Juliana Rodrigues Mendes, Jane Maria Fonseca Custódio, Fernando Carlos dos Reis, Avelino Ferreira de Brito, José Randolfo Custódio, Antônio Alves da Fonseca, João Teixeira Moraes, Maura de Faria Rosa, Almésio José de Lima e Família, Jonas Caetano Pereira e falecidos dessa família. O tema de hoje, Com Maria Anunciar Cristo. Maria é o caminho pelo qual alcançaremos todas as graças que aqui viemos pedir. Ela é o caminho para que os frutos da redenção operada por Cristo nos sejam aplicados. Recorramos a Nossa Senhora sempre em todas as nossas necessidades. Recorramos a ela para que por ela cheguemos a Cristo. E felizes por fazer parte dessa geração que suplica insistentemente a intercessão de Nossa Senhora da Lapa, vamos receber o tema, Os Festeiros, que pela fé e doação dos seus trabalhos, ajudam a manter viva a devoção à Nossa Senhora da Lapa, e nosso estimado Padre Geraldo Marconi, seus ministros e auxiliares, e vamos cantar para iniciar a Santa Missa. E essa mulher, tão formosa, vestida de sol, e essa mulher, tão bonita, como o meu avô, quem é essa mulher, que anda com estrelas no céu, quem é essa mulher, de sorriso bem com doce igual ao meu. É Maria, a Mãe de Jesus, É Maria, a Senhora da Luz, É Maria, a Mãe de Jesus, É Maria, a Senhora da Luz, Nessa mulher, de ternura expressa no olhar, Nessa mulher, braços fortes, raia do lar, quem é essa mulher, que aceitou, que aceitou, dar ao mundo a luz, quem é essa mulher, que se carregou, em seu pedro, Jesus, que é Maria, a Mãe de Jesus, A Senhora da Luz, A Senhora da Luz, é Maria, a Mãe de Jesus, Maria, a Senhora da Luz, quem é essa mulher, quem é essa mulher, banheira de caminhada, quem é essa mulher, caminheira em nossa jornada, quem é essa mulher, que nos mostra a face de Deus, quem é essa mulher, que caminha junto com o povo seu, é Maria, a Mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz, é Maria, a Mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz, quem é essa mulher, que se faz mãe, com todas as mãos, quem é essa mulher, a Senhora da Senhora, que se faz mãe, quem é essa mulher, quem é essa mulher, do povo auxílio na cruz, quem é essa mulher, é a Mãe de Deus, a Senhora da Luz, é Maria, a Mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Luz, a Senhora da Luz, irmãos e irmãs, boa noite, boa noite, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, nossa Senhora da Lapa, São José, isso, agora na hora que a gente falar, Maria tem que falar também, o marido dela, São José, São José, então Nossa Senhora, que coisa boa, a gente poder voltar, quase um ano, que eu não passava por aqui, não é, mas ainda, muitos aí, eu cumprimentei, depois no final, se quiser me cumprimentar, estarei à vontade também, o motorista que me trouxe, disse, olha padre, não esquenta a cabeça não, nós temos até a madrugada, para chegar em Paracatu, mas graças a Deus, estou bem, não é, mas ainda, sobre cuidados médicos, irmãos, tá, então se querem saber, ando muito ainda fraco, principalmente, do reto intestino, para baixo, e coloco nas mãos, de Nossa Senhora, para que Deus possa, como Ele já fez, o melhor na minha vida, e na vida de tantos irmãos, irmãs enfermos, no dia 12 de maio, eu vou passar, por um processo, de colonoscopia, no hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, não é, então coloco também, nas mãos de Maria, sempre, para que Deus faça, o que for, dele fazer, não é eu, e não é o médico também, o médico vai fazer, o que ele pode, não é, então é isso, mas então continue rezando, viu, rezar, é estar, à disposição, de Deus, como fez, Nossa Senhora, e é o que nós vamos fazer, neste momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém, sejamos bem-vindos, que a graça, de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão, do Espírito Santo, estejam sempre, convosco, irmãos, irmãos, irmãs, para bem rezar, esta Eucaristia, vamos pedir perdão, pelas nossas falhas, nossas desobediências, para com o bom Deus, não fizemos também, a vontade dele, quando Nossa Senhora, nos pede, fazei tudo, que meu filho disser, e às vezes, a gente opta, por outro caminho, misericórdia, Senhor, misericórdia, cantemos, Eu confesso a Deus, e a vós, irmãs, e às vezes, peguei, não fui fiel, pensamentos, e palavras, atitudes, comissões, por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, tem piedade, ó Senhor, nessa Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim, a Deus, Pai, que nos perdoa, nos sustenta, por sua mão, por teu amor, teu grande amor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, ó Senhor, tem piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Deus, todo poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, e nos conduza, a vida eterna, com alegria, entoemos, o hino de louvor, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, glória, glória a Deus, nos altos, nas paz na terra, todos nós, Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus, adoramos bem, dizemos glória a Deus, damos glória ao vosso nome, glória a Deus, nossos dons agradecemos, Senhor, nosso Jesus, Cristo, glória a Deus, unigênio e tudo, Pai, glória a Deus, voz de Deus, Cordeiro, Santo, glória a Deus, Nossas culpas, perdoar, nós que estás junto, do Pai, glória a Deus, como nosso intercessor, glória a Deus, acolhei nossos pedidos, glória a Deus, atendem nosso clamor, glória a Deus, nós somente sois, um santo, glória a Deus, o Altíssimo Senhor, glória a Deus, com o Espírito divino, glória a Deus, de Deus, Pai, no esplendor, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 Deus, nos altos céus, paz na terra, todos nós, oremos, coloque a sua intenção, que você traz, no seu coração, para esta Eucaristia, de modo especial, vamos rezar, pelos enfermos, aqueles que não podem, estar aqui nesses dias, que não puderam estar, também, nas novenas rurais, vamos rezar, também, pelo descanso eterno, de tantas pessoas, que ano passado, ajudaram nesta festa, este ano mesmo, não é, e que já encontram no céu, quantas pessoas, Dona Zezé, que eu tive a graça, de conhecê-la, não é, são tantas pessoas, e vamos rezar, pelo Romeiro, você que é Romeiro, Romeira, de Nossa Senhora, para que você, faça uma boa estadia, tem gente de fora, levante a mão, tem? não? isto, então vamos rezar, viu, por vocês, e por aqueles, que vão passar, esses dias, por aqui, até o dia, até o dia 3, até o dia 4, não é? é, isto, então vamos rezar, rezar, sempre resolve, ó Deus, de misericórdia, socorrei, a nossa fraqueza, e concedei, nos ressurgir, de nossos pecados, pela intercessão, da mãe, de Jesus Cristo, cuja memória, hoje, celebramos, por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade, do Espírito Santo, Amém, ainda em pé, nós vamos receber, a palavra, Maria, sempre foi a mulher, da palavra, a palavra, que é vida, a palavra, que é Jesus, que Nossa Senhora, interceda, por nós, para que também, nós, nos tornemos, morada, da palavra, que ela, nos ajude, a entrar, no grande templo, da palavra, de Deus, e aprender, a amá-la, e assim, nós seremos, verdadeiros, anunciadores, da palavra, que vem de Deus, e que conduz, a Deus, cantemos, a palavra, a palavra, A luz chegou Por meio das tradições Contada de boca em boca Atravessou gerações Hoje, centros depois Contra a dia multidão Em Tua palavra Rezame as nossas famílias Olhe em Ti nossos filhos Guie as nossas nações Viva a Sagrada Ponte viva de partilha Indicação que nos brilha Luz dos nossos corações 173 livros Contando os ensinamentos Cartas, pastoras, históricos Proféticos e agrupamentos Com resposta para Tua antiga e novo Presta alegro E Tua palavra Presente as nossas famílias Oriente nossos filhos E as nossas nações Filha Sagrada Fonte viva de partilha Indicação que nos brilha Luz dos nossos corações Luz dos nossos corações Luz dos nossos corações Este convívio tão sagrado Fala ao nosso coração De Abraão a Jesus Cristo Fica uma grande missão Até ultrapassar a morte Nasce com a ressurreição Que Tua palavra Que Tua palavra Presente as nossas famílias Oriente nossos filhos E as nossas nações Luz dos nossos corações Minha Sagrada Contividade partilha Indicação que nos brilha Luz nos nossos corações Liturgia da Palavra Em silêncio podemos assentar, aquietar o nosso coração E ouçamos o que a Palavra de Deus tem a nos dizer Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias chegaram alguns da Judéia E ensinava aos irmãos da Antioquia, dizendo Vós não podereis salvar-vos, se não for de circuncidados Como ordena a lei de Moisés Isto provocou muita confusão E houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé Com eles, finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros Fossem a Jerusalém para tratar dessa questão Com os apóstolos e os anciãos Depois de terem sido acompanhados pela comunidade Paulo e Barnabé atravessaram a Finésio e a Samária Contaram sobre a conversão dos pagões Causando grande alegria entre todos os irmãos Chegando a Jerusalém Foram recebidos pelos apóstolos e os anciões E narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus E que haviam abraçado a fé Levantaram-se e disseram Que era preciso circuncidar os pagões E obrigá-los a observar a lei dos Moisés Então, os apóstolos e os anciões Reuniram-se para tratar deste assunto Palavra do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Jerusalém, cidade bem edificada Um conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos de Israel As tribos do Senhor As tribos do Senhor O nome do Senhor O nome do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor Aleluia 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 Ele vai desceram Aleluia Aleluia E espera que a conduzas pela escada onde vais. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está à frente de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos serás dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. O que que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que que eu sou? Nada, 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 nada. Oh, lasqueira, hein? Que trem bom. Isso. Que bom, que bom. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui no santuário de Nossa Senhora da Lapa, bem-vindo, bem-vinda. Você, Romeiro, Romeira de Nossa Senhora. Casa de Maria, morada de Deus, casa de irmãos. Bem-vindos todos nós, queridos irmãos sacerdotes. Padre Elcio, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, que é também padroeira da Nossa Diocese. Padre Antônio Eduardo, que é paroco do santuário. Nossa Senhora da Lapa. O seu auxiliar, o vigário, o padre Ricardo. E os diáconos, o Elinei, que está aí transitoriamente, daqui a pouco, padre. Então, reze, viu? Para que esse dia apresse, chegue. Não é mesmo? Ele já está doido querendo, não é mesmo? E o diácono Josué. Coroinhas, acólitos, ministros, ministros extraordinários da Santa Comunhão. Equipe de festeios. Que coisa boa. Que tanta gente. É, vocês não é fácil não, viu? Coisa boa. A equipe de liturgia em geral, os músicos. Eu não sei se está sendo transmitido via rádio, mas se tiver, querido rádio ouvinte. Você também que nos acompanha via internet. Esses meios de comunicação que nos ajudam a rezar. Nos ajudam a anunciar Jesus como Maria. A levar Deus àqueles, aquelas que às vezes não podem estar numa igreja. Ou aqui mesmo no santuário. Queridos irmãos e irmãs. Com Maria anunciar Jesus. Anunciar esta palavra. O verbo encarnado. E para anunciar Jesus. Às vezes a gente fica questionando. Bom padre. Eu não sei falar. Eu não sei anunciar. Como que eu vou anunciar se eu não sei? É só você. Tem um segredo. Jesus nos conta no evangelho hoje. É só permanecermos firmes na videira. O que é esse permanecer? Termos esta intimidade com Deus. Ser íntimo de Deus. Ser amigo de Deus. E como isso surge nos tempos atuais. Queridos irmãos. Queridas irmãs. Você vai me dizer. Padre. Mas não é fácil. Neste mundo tão marcado. Por tanta violência. Às vezes até nos faz pensar. No desânimo da vida. Desanimar de tudo. Às vezes eu já estou desacreditado. Desacreditada. São tantas coisas. Que vão acontecendo. É na minha casa. É no meu trabalho. Tantas decepções. Tantas decepções. É na área política. Tantas decepções. Como o Brasil está decepcionado. E aí vai por outros meios. Outros caminhos. Mas possamos ter a certeza. Sejamos convictos. Deus não decepciona ninguém. Por isto. O que Ele quer de mim e de você. É que nós sejamos íntimos dEle. Como Ele quer ser íntimo de nós. No início desta Eucaristia. Eu dizia. Rezar. É estar. À disposição. De Deus. Veja bem. Nossa Senhora. Maria sempre atenta. Às coisas de Deus. Por isto possa. Tenha certeza. Ela também. Foi aquela que procurou. Estar à disposição de Deus. Por isso ela nos ensina. Cada vez mais. A nos aproximar desta graça. Que não decepciona. Mas que nos leva. Nos alavanca. Para a vida eterna. O que é mais. Que você está querendo. Ou você não tem fé. Ou sua fé. Só na festa do santuário. Todo ano só. E agora você vai voltar aqui. Só no ano que vem. Você não sabe. Meu irmão. Minha irmã. Se você vai estar com vida amanhã. Aproveite esta graça. Que Deus nos dá. Que Deus te dá. De levar Jesus. Para as pessoas. Deus conta conosco. Para isto. Para que este mundo. Seja o mundo. Como ele criou. Porque quem fez este mundo. Está fazendo o mundo. Ficar destruído. É o próprio ser humano. Ontem na missa. Na missa das mãos. Ensanguentadas. Às 11 horas da manhã. Na igreja do Rosário. Em Paracatu. Eu dizia isto. E vou dizer aqui. Com toda autoridade. E se assim eu fizer. Estiver pecando. Tem dois. Três padres. Para me perdoar depois. Você tem vergonha de Cristo? Você tem vergonha de ser de Jesus? Ah padre. Mas como é isso? Um simples distintivo. Que você traz no seu corpo. Por exemplo. A cruz. O crucificado. Quantos jovens. Rapazes e moças. Que traziam um pentinho. Um escapulário. De Nossa Senhora do Carmo. O crucificado. No peito. Mas porque entrou. Porque entrou numa faculdade. Ou as vezes até mesmo. Nessas escolas. Que aí estão. Foi causa de crítica. Para muitos. E por isto. Abandonou a cruz. Tirou a cruz do corpo. Tirou o distintivo. Não padre. Mas eu fiz isto. Mas não deixei a fé. Está certo. Não é a roupa que faz o monge. Mas muitas das vezes. Ela traz a pessoa. Para mais perto de Deus. É um jeito. De anunciar Jesus. Já chega o que a gente escuta. Lá na cidade. De as vezes. Professores. Que. Não tem escrúpulo nenhum. Com a religião. E com a fé. E sai falando. E tocando. Na cabeça. Dos adolescentes. E principalmente. Da juventude. Que é besteira. Trazer isso no corpo. Que Deus. Não existe. Não existe. Uma cabeça. Dessa oca. Que as vezes. Está lecionando. Me desculpe. Nós não temos. Autoridade. De as vezes. Aceitar isso. E as vezes. Nós pegamos esta autoridade. E as vezes. A gente bate palma. Não. Não use não. Não use não. Mas o que é de sagrado. O que as vezes. Traz depois. Quantos. Quantos aqui. Eu não sei aqui. Mas lá. Que trazem uma corrente de Nossa Senhora no pulso. As chamadas cadeias de Nossa Senhora de São Luís Maria Grignion de Monforte. As cadeias chamadas cadeias de ferro. Porque isso intriga. Porque isso intriga. Intriga o outro. Claro que tem certos locais. Certos lugares. Que a cruz não precisa nem ficar mesmo não. Que é sinal de até ter vergonha mesmo. Do que fazem. Mas cuidado. Cuidado. Porque isso pode chegar. Se está chegando agora sim. Pode querer chegar e arrebentar o seu portão. A sua porta. E querer arrancar da sua casa. Da sua família. Tudo o que é sagrado. Que anuncia Jesus. Nossa Senhora não fica contente no céu. Com as vezes um filho. Ou uma filha que faz isso com o seu filho amado. É novamente como diz o profeta Simeão. Uma espada vai te traspassar o teu coração. Porque esse menino vai ser causa de queda. Mas ao mesmo tempo de soerguimento ou reerguimento. De muitos em Israel. Como está sendo nos dias atuais. Para aqueles é claro que tem fé. E que levam a fé até o fim da vida. Quantos que vocês viram crescer aqui nesta cidade nascida da fé. Quantos. Quantos. E que deram a vida. Por causa de Nossa Senhora. Por causa de Jesus. Por causa do Reino. Tirou a fé deles? Não. Levou até a sepultura. E hoje. Para a honra e glória de Deus. Está lá no céu. Junto de Maria. Santíssima. E de seu filho amado Jesus. É isto. Que nós recebemos um dia. Seja que neste santuário. Seja naquela pequenina capela. Ou às vezes na zona rural. Que você levou o seu filho. Ou você mesmo. Você mesma foi batizado. Quantos que aqui foram batizados nesta igreja. Talvez você. E você pode dizer com toda força que vem do seu coração. Nesta igreja eu nasci. Nesta igreja eu fui batizado. Nesta igreja eu estou dando a vida. E hei de dar até morrer. É isto. Como diz lá a música do Padre Cezinho. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Não deixo a minha santa religião. Por outra que garante a salvação. Agora já. Não deixo. Sou seu amigo. Quero o seu bem. Mas não vem tocar viola aqui neste campo não. Por isso gente. Cada ano que aqui se celebra esta festa. Esta Romaria. É sinal de graça. É sinal de bênção. É sinal de que a mãe está dizendo para você e para mim. Seja mais firme na tua fé que você recebeu. Não seja uma Maria vai com as outras. Me desculpe a expressão. Não seja, me desculpe, macaco que fica de galho em galho. Mas assuma para valer. É isto que Nossa Senhora espera de nós. Ela é a mãe amada. A mãe bendita. A mãe da misericórdia. E nós estamos no ano tão bonito. O ano santo da misericórdia. Você já passou por aquela porta? Se passou por essas aqui, não tem efeito. Passe por aquela. E peça com fé. Que Jesus tenha misericórdia de você e da sua família. Ontem alguém falava assim. Padre, o senhor não tem medo não, padre? Tem não. Tem não. Como diz minha mamãe, que sábado agora. Deus está dando ela a graça de fazer 73 aninhos. Ela falou assim. Meu filho, você não tem medo não. Falei, mamãe, tem não. A senhora gerou, a senhora sabe quem a senhora gerou. Eu fui destemido desde menino. E para nascer, se não cortasse a senhora, ou eu morri ou a senhora morri, ou morri os dois. Então eu já nasci depressa. Por isto, é apressando-se com Maria. Ah, mas eu vou evangelizar, eu vou esperar. Viu, padre? O senhor até me convidou. Mas eu vou esperar, porque eu tenho que fazer. Não espera, não. E também não acredita nessa pessoa, não, padre. Porque ela não vai ter nunca tempo para Deus. Nós temos uma mania de dizer assim. Quem é do encontro de casais sabe disso. Eu fui diretor, então eu posso dizer com toda a autoridade. Porque eu fui da diocese e fui das dioceses de Minas e Espírito Santo. Os padres lá ficavam tudo cabeça baixa. Ah, meu senhor está falando. Ah, mas falo mesmo. Me deu a rédea, me deu a ordem, então agora eu falo. Quantos casais que, me desculpe, é casal só de boteco. Não evangeliza nada. Olha que aqui tem casais aqui, não é que faz isso. Faz isso. Para poder aquele casal bendito, seja um casal de graça, de bênção. Porque ele sabe que é. Mas aí chega lá, para fazer a ficha. Ah, eu vou consultar o Zé. Você volta aqui. Volta aqui depois da manhã. Não volta não. Deixa esse casal para quando tiver outro encontro. Ele não vai ter tempo. E você ainda vai perder tempo com ele. Não tem não. Por isso a gente tem que dar sempre gente que está ocupada. Tantos festeiros aqui. Ah, mas eu tenho coisa demais. Mas é você. Ela quis foi você. E chega de preguiça. Porque Deus não quer ninguém preguiçoso na obra dele. E ninguém também para vestir só a camisa e ficar bonitinho aqui no altar, perto do padre. Apresentando para o povo, não. É pega para a capa. É assim que Deus quer da gente. Uma igreja viva. Uma igreja atuante. Nós temos que honrar aqui o nome dessa cidade. Cidade nascida da fé. Cidade nascida da fé. E olha que eu fiquei aqui. Nem um ano. Fiquei aqui acho que uns oito meses. Mas me considero. Me considero daqui. Se vocês não consideram, eu considero. Trago todos no meu coração. Mas, contudo, portanto, entretanto, porém, todavia, eu não pedi a enfermidade. Ela veio. Então vamos nos animando a si mesmo. Mas não vou deixar de evangelizar. Eu pensei que o médico, em patos de mim, iria me dizer assim. Doutor Roberto, muitos devem me conhecer. A hora que chegou o bispo. Chegou o médico. Eu falei assim. Pai do céu. Minha Nossa Senhora da Lapa. O que é que eles vão falar para mim aqui agora? Eu já estava com 26 dias de barriga para cima. E tanto ferro enfiado nos braços. Que eu falei com as meninas. Por que é que não deixa esse negócio? Fica toda hora. Tira a agulha, põe a agulha. Tira a agulha, põe a agulha. Para com isso. Não, padre. Mas tem que ser assim. Não, não tem não. Tem outras técnicas. Aí eu falei. Doutor, não tem não? Ele falou. Tem. Coloca um cateter aí. Porque aí fica para sempre. Para sempre, não. Eu não vou ficar aqui para sempre. Aí o médico chegou e falou assim. Bispo. Ó, ele tem que renunciar. A enfermidade dele é muito grande. Ele tem que cuidar. Ele está só com 48 aninhos. 15 aninhos de padre. Mas Deus quer muito dele ainda. Mas se ele ficar na ativa. Vai morrer com esses anos. Aí o bispo. Aí deixa ele decidir. Eu decidi. Fui consultar o Pentecostes. Vai fazer um ano agora. Aí na casa que me acolheu em Paracatu. Menino me dando banho. Porque eu não tomava banho sozinho. Meu afiliado dando. Olha, pensa bem. Menino 16. Não me dando banho. Meu Jesus misericórdia. Ó, mas Deus quis assim. Eu falei com Jesus na noite de Pentecostes. O povo foi à missa. Aí eu fiquei sozinho. Assistindo a canção nova. Falei assim. Olha, o Senhor me colocou numa encrenca. Agora o Senhor vai ser encrencado comigo. Porque eu não quero ficar sem evangelizar, Senhor. E o Senhor sabe disso. Sabe o que que falou comigo? Toma dessa enfermidade sua. Para falar de Deus. De mim para os outros. Quantas vezes que você está com a dorzinha de cabeça. Ai, mas está doendo. Agora acabou minha vida. Acabou. Comprar. Tem funerário aqui? Não tem? Comprar caixão. Manda enterrar. Mas não acabou? Fazer que nem o afalor lá em Paracatu esses dias. Padre. Ai, padre. Morreu meu filho, padre. Ai, que é que eu digo. Ai, padre. Uma mãe. Aí eu tive que ouvir. Agora acabou minha vida, padre. Falei, acabou? Primeiro que eu não posso ir lá. A minha imunidade está baixa. Então eu tenho que chamar outro padre. Agora se acabou, minha filha. Manda enterrar. Eu não confio na senhora. Porque a senhora morreu também. Até não dá errado. Mas eu não morri não. Então erga a cabeça. Eu sei que você perdeu o seu filho. Mas você quer mais dor do que aquela que Nossa Senhora viu. Sendo cravada a cruz, ali na cruz. Ela sofreu também. Mas não reclamou, não. Ela estava guardando tudo silenciosamente. Por quê? Porque estava unida ao Pai do Céu. Sejamos unidos ao Pai do Céu. Quem é unido a Deus, só produz coisa boa. Falou ali hoje. Só produz fruto bom. Mas fica como um primo meu agora, 42 anos. Fica como ele ficou. Foi para os Estados Unidos, ganhou 30 mil dólares. Deve ser muito dinheiro. Não sei quanto. Comprou duas casas. E um ônibus. E aí colocou alguém para trabalhar para ele. Só que ele pegou. Não parou com a cachaça. Foi tomando, foi tomando, foi tomando, foi tomando. A cachaça não dava mais. Foi para o álcool. O álcool não dava mais. Foi para a droga. Nada satisfazia este rapaz. E aí ele foi vendendo tudo. Foi vendendo tudo. Foi tirando o dinheiro do banco. Foi acabando. Acabou agora. Aí acabou tudo. Enterraram ele antes de ontem. E você? Vai fazer desta festa também isto? Porque tem muito espírito de porco no meio dos espíritos de Deus. Tome cuidado. Evangelize. Não tenha medo de anunciar. Como diz lá, está ruim. Mas está bom. Como eu celebrei a primeira missa do ano, este ano, lá em Paracatu, no dia 1º. Eu disse para o povo, e digo aqui. Que às vezes a pessoa toma a mim dizer assim. Eu não sei aqui, mas... Ah, beleza. Só está vendo que eu estou todo de branco. Que beleza. Levantei com o pé direito. Ah, pois eu levantei com o corpo todo. Esse negócio não cristão. Porque é cristão. Levanta com o pé direito. Levanta de cabeça servida. Porque ele está na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da vida do ano, Deus estará com ele. O pai não deixa ninguém sozinho não, gente. Às vezes o papai aí, a mamãe, o filho, a filha, nesse mundo que aí está. O padre, às vezes a gente deixa tudo, não é mesmo? Não. Deus não desampara ninguém, não. E assim a gente termina. Corramos. Se você está com a dificuldade que está tremendo, que está difícil de ser resolvida. Coloca nas mãos de Nossa Senhora. Um verdadeiro devoto de Maria, não perde o rumo de Deus. E fala isso para o seu irmão, sim. Quem é devoto de Nossa Senhora, não perde o rumo de Deus, não. Ah, padre, mas não sei. Então, né? Que nem uma protestante chegou lá em casa e, dá bem que esse dia eu estava lá. E mamãe ganhou uma imagem que vovó deu para ela quando foi aparecida. A atrevida chegou e falou assim, Dona Carminha, a senhora está com demônio aqui dentro de casa. A senhora tem que quebrar essa imagem. Eu falei assim, quebra a senhora. A mamãe vai quebrar, não. A senhora vai quebrar. Ah, mas eu não, que eu não sou daqui. Eu falei, então, enfia essa viola no saco da senhora e essa guela que a senhora tem. E vai gritar em outro lugar, porque aqui não. Se a senhora quiser ser amiga da minha família, amiga da mamãe, a senhora pode vir. Mas não fale mais de religião aqui, não. Ah, mas é porque eu quero evangelizar, porque o Deus docesa é um Deus morto. Eu falei, tudo bem, mas o Deus docesa é tão surdo que vocês gritam que Deus que me perdoe. É? Nunca mais. Nunca mais ela foi lá, atrevida. Às vezes a gente tem vergonha, a gente bate palma ainda. E sabe que hora que eles chegam? Na hora que você está fritando arroz. O marido está lá, já pegou serviço, não sei que hora, esperando a marmita chegar. Aí o arroz até queima. Por que que o arroz queimou, bem? Ah, você sabe que a mulher chegou lá na hora, depois... Aí eu esqueci. É? E eles não têm vergonha não, viu? Por isso, saia do seu lugar. O Papa está dizendo para nós. É para sair, é para ir. Não tenha vergonha de anunciar, não. E quem sai anunciar, tem a proteção de Nossa Senhora. Não sai sozinho, não. E na hora certa, do jeito certo, a palavra sai. A gente às vezes tem vergonha. E pode ter certeza. Agora, nesse ponto aí, nesse ponto aí, eu louvo a Deus, viu? Eles ganham de nós. Está fazendo frito, está fazendo calor, está lama, está poeira. Ah, mas eles estão internados com a bíblia no sovaco, mas lá vai. Aí nós estamos só aqui na festa de Nossa Adalapa. Agora é só o ano que vem. Aí o padre quer uma reunião lá. Só o ano que vem. Ai, gente, só o ano que vem. Nós somos uma má honra. Gente, oh, meu Deus do céu. Eu vou parar de falar, senão a gente fica a noite toda. Mas é isso. Eu vim falando com o motorista, não sei onde ele está. A gente vem contando fofoca de um e de outro, de padre, de bispo, de papa dentro do carro. Para chegar aqui. Mas é isso. A gente às vezes tem vergonha de proclamar, de usar os dons que Deus deu a gente. Por isso, vamos mostrar para essa região toda e para quem vier aqui. Nós somos, sim, cidade nascida da fé. Nascida da fé. Não é isso? Ou eu estou enganado? Hã? É não, é não. Está assim que comer, não? É ou não é? É. Uma salva de palmas a todos e a Nossa Senhora. Isso. Beleza. Vamos para as preces agora da comunidade, não é isso? Vocês desculpem, eu falei demais, mas tem tempo que eu não venho aqui, não é? Não é mesmo? Tá bom, vamos para as preces da comunidade. Pela igreja, para que, enxertada em Cristo, mostre sua eficácia pastoral, não por meios humanos, mas através da vida de oração e de recolhimento, rezemos, fazei que permaneçamos em vós, Senhor. Para que, nas comunidades, qualquer dificuldade, seja vencida através do diálogo aberto e sereno, com a hierarquia estabelecida pela tradição apostólica. Rezemos, fazei que permaneçamos em vós, Senhor. Pelos festeiros e conselhos, para que a participação aos sacramentos, a oração e o cultivo da vida virtuosa, tire-os da dúvida e os coloque no dinamismo da santidade intercedida por Nossa Senhora. Rezemos, fazei que permaneçamos em vós, Senhor. Que Nossa Senhora seja efetivamente o modelo para os novenários de hoje, para serem mais em Deus e que os inspire a saírem da vidinha de sempre. E na confiança e na santidade, compreender a presença do mistério do amor de Deus. Rezemos, fazei que permaneçamos em vós, Senhor. Senhor, fazei com que os fiéis romeiros de Nossa Senhora da Pã sejam dóceis às boas inspirações que vêm da escuta da palavra de Deus. E com Maria, possam anunciar Cristo. Rezemos, fazei que permaneçamos em vós, Senhor. Tudo isto, ó Pai, te apresentamos, como também aquelas preces que o Senhor conhece, que estão dentro do nosso coração, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O dízimo fiel é a forma mais concreta de dizer, obrigado, meu Deus, pelas bênçãos de cada dia. Façamos juntos a oração dos dizimistas. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois, o que temos, recebemos de vós. Amém. Nesse ofertório, junto com o pão e o vinho, que serão transformados em corpo e sangue de Cristo, apresentamos ao Senhor a nossa disposição em buscar sempre ser os ramos da videira que é Jesus. Apresentamos o nosso desejo de multiplicar os frutos, sempre dispostos a seguir adiante com alegria, rumo à casa do Pai. E no início da celebração, você recebeu um envelope da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Lapa. Neste ofertório, você pode colocar sua doação e entregar nas sacolinhas da coleta. Pedimos que devolva o seu envelope, mesmo vazio, para que possamos reutilizá-lo nas outras celebrações. Faça sua doação e faça parte dessa família de amor e de devoção. Cantemos. Mãe, por intermédio do Teu nome, queremos nossos dons oferecer. O povo não tem pão e faça fome, espera a nossa oferta acontecer. Mãe, por intermédio do Teu nome, queremos nossos dons. Mãe, por intermédio do Teu nome, queremos nossos dons. Mãe, por intermédio do Teu nome, queremos nossos dons. Mãe, por intermédio do Teu nome, queremos nossos dons. Mãe, por intermídios dos teus nome, queremos nossos dons. Queremos nossos dons oferecer O povo não tem pão e passa fome Espera a nossa oferta acontecer Maria, média, reina divinal Se perde, seu Jesus atenderá Repete o teu apelo maternal Assim como nas ruas de cana Oh mãe, por teu materno sentimento Queremos nossos dons oferecer O povo não tem vista ceder Espera a nossa oferta acontecer Maria, média, reina divinal Se perde, seu Jesus atenderá Repete o teu apelo maternal Assim como nas ruas de cana Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício E de toda a Santa Igreja E de toda a Santa Igreja Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E na festa de Maria sempre virgem Celebrar os vossos louvores A sombra do Espírito Santo Ela concebeu o vosso Filho único E permanecendo virgem Deu ao mundo a luz eterna Jesus Cristo Senhor nosso Por ele, os anjos cantam vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos a seus louvores Cantando a uma só voz Os santos proclamam vossa glória Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam Proclamam a vossa glória Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Bendito aquele que Deus Em nome do Senhor Osana, Osana nas alturas 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 Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomando o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte E ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Jorge E todos os ministros Lembrai-vos o vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição E de todos que partiram desta vida A acolher junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os Santos Apóstolos Todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás aqui, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás aqui. Senhor santificado seja o vosso nome, venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido, e não nos deixei nos cair em tentação, Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Inclusive, Senhor, da preguiça Quanto católico preguiçoso Deus que me perdoe Ai, meu Deus do céu Espero que você não seja um desses, uma dessas E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso Senhor, reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-lhe nossa paz Senhor Jesus Cristo O vosso corpo e vosso sangue que vamos receber Não se torne em causa de juízo e condenação Mas por vossa bondade Sejam sustento e remédio para nossa vida Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem ele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna de que entrei sem minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Esse momento da comunhão merece o nosso mais profundo respeito Pois nos tornamos um com Cristo E sabemos que essa união com Cristo É o laço de caridade que nos une ao próximo Façamos as filas para receber Jesus na Santa Eucaristia E você que participa da Santa Missa na barraca Favor aguardar que os ministros se dirigirão a vocês Cantemos o canto de comunhão Quando teu pai revelou o segredo a Maria Que pela força do Espírito conceberia A ti Jesus, ela não hesitou logo em responder Faça sem mim, pobre serra, o que Deus aprovê Hoje imitando a Maria Hoje imitando a Maria que é imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança, de amor, dizer sim E a Deus, eis aqui os teus servos, Senhor E a graça de Deus, eis em nós, sem cessar E de ti nosso Pai Vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai Ela foi escolhida Para gerar, Senhor, Senhor, que é a origem da vida Por um decreto do Pai Por um decreto do Pai Ela foi escolhida Para gerar-te, Senhor, que é a origem da vida Cheia do Espírito Santo No corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a sua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus Cresça em nós, sem cessar E de ti nosso Pai Vem o Espírito Santo Vem o Espírito Santo Vem o Espírito Santo Vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós No coração de Maria Vem o espárrago Vem o Espírito Santo Vem o Espírito Santo Que sempre... Vem o Espírito Santo Que sempre tiveste na vida Um apoio materno Ser de Belém, Nazaré, só viveu para te servir Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio Reproduzir nos cristãos as leisções do teu filho Como ela fez encanar-nos, convida a te obedecer Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, tem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Fiz em nós O Espírito Santo de amor O povo de Deus foi assim Deus cumpriu a palavra que diz Uma virgem irá conseguir E a visita de Deus me fez mãe Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender A humildade, a confiança total E escutar o teu filho que diz Senta comigo Senta comigo A minha mesa Nutre a esperança De olhos e mãos Planta meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tem-se a mão Oremos Fazei Fazei ó Deus Que participando da redenção eterna Ao celebrarmos a memória da mãe de Jesus Recebamos da plenitude de vossa graça E vejamos crescer em nós a salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Hoje estamos aqui reunidos Esse santuário está cheio de fiéis devotos De Nossa Senhora da Lapa E é com esse intuito de amor de devotos De filhos Que convido a todos vocês Abrir seu coração Erguer suas mãos E cantar esse hino A nossa querida mãezinha Nossa Senhora da Lapa Nossa Senhora da Lapa Um dia apareceu Trazer, paz e amor A todos os filhos seus Neste dia de graça Cantemos com alegria A nossa mãe tão querida Amém Amém Ave Maria O seu olhar é sublime Ela é pequeno sorris Pelos caminhos da vida Ó mãe de meu Jesus Neste dia de gala Cantemos com alegria Cantemos com alegria A nossa mãe tão querida Ave, ave, ave Maria Venham todos louvar O santo nomeratos O santo nome kele Daima O santo nome like enser Ave, ave, ave Maria Viva a Senhora da Lampa! Viva a Mãe dos Romeiros! Viva a Mãe das Famílias! Viva a Mãe dos Festeiros! Viva a Mãe de todos nós! Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! Viva o povo de Deus! Muito bem! Em nome do Padre Antônio Eduardo, Padre Ricardo, dos Festeiros e de todo o Conselho Paroquial, agradecemos ao Padre Geraldo Marconi por presidir esta celebração de hoje. Agradecemos ainda aos ministros da Eucaristia. Também agradecemos a brilhante participação do Ministério de Música, que juntamente com os responsáveis pela preparação da liturgia, enfeitaram nossa noite. Por isso, nosso agradecimento especial à Escola Estadual Dona Mariana Solis Rosa, Comunidade São João Batista, Movimento Mãe Rainha e a Pai, por enfeitar a nossa celebração. Parabéns e muito obrigado por prepararem com tanto carinho. Agradecemos ainda aos animadores da barraca de hoje, Rádio Montanheza, Rádio Liberdade FM, Casas de Material de Construção, Câmara Municipal, Autoescolas, Banco Itaú e Postos de Combustíveis. Amanhã, dia 28 de abril, os responsáveis pela liturgia serão Escola Carolina Silva, Escola Estadual Pedro Pereira Guimarães, Comunidade Santa Rita de Cássia e Pastoral da Criança. Logo após, animada barraquinha, sob a responsabilidade dos animadores, Semig, Fazendeiros, Agricultores, Emater, Casas Comerciais de Produtos Rurais, Funerárias, Conferências Vicentinas, Lava Jato, Renovação Carismática Católica. Esse é o nosso principal objetivo, homenagear nossa mãe querida e confraternizarmos essa tão esperada festa de amor e de alegria. Muito obrigada a cada um de vocês. Ainda convidamos a todos para permanecerem conosco na barraquinha e lhes desejamos uma boa noite de festas e que Nossa Senhora da Lapa abençoe a nós todos. Nosso muito obrigado e um grande abraço. Então, minha gente, terminou-se, né? Mas não terminou não, agora é que vai começar, viu? Viemos, celebramos, nos animamos, nos fortalecemos, não é? Pela ação do Espírito Santo. E vamos agora, ó, mão na massa. Nada de gente preguiçosa. Deus não quer isso não. Muito mais a mãe. Então, continue em oração, continue fervorosos, rezando. Pode acontecer o que acontecer na vida da gente, mas não podemos vacilar na fé. Nada pode nos arrancar a fé, nada. Nada nos tira a fé. Estou firme com Jesus. E ainda mais, sobre o olhar e a proteção de Maria. Obrigado aos padres que me convidaram, e a toda a comunidade, tá bom? Continue rezando. Eu não posso fazer muita extravagança. Então, ainda estou, ainda, de repouso, de atestado e tal. Mas, sempre o que o médico falou, olha, padre, no domingo, o senhor pode celebrar duas missas. Mas, olha lá, duas. Né? Então, a gente tem que obedecer. Né? Porque, senão, a gente não cura, não é mesmo? E Deus quer isso, Deus quer a cura da gente. Para a gente poder estar no meio do povo. Então, obrigado, viu? Obrigado pela acolhida. Tá bom? E, na hora que precisar, na hora que os padres precisarem, pode falar que a gente está aí. Eu estou lá na matriz catedral de Santo Antônio, auxiliando, não é? Naquilo que eles me pedem. Sei que vem aí várias palestras agora do encontro de casais. Não é? Sexta-feira agora, um casal deve me levar a Guainhães, minha terra, pelo menos para me almoçar com minha mãe no aniversário dela, e no domingo a gente volta. Né? Às vezes a pessoa, padre, mas é longe. Só está assim, não. Eu vou parando. Não vou de ônibus. Eu vou parando. A hora que precisar de parar, não é mesmo? Esses dias foi um martírio. Sair de Belo Horizonte, oito da manhã, para chegar quase dez da noite em Paracatu. Pessoal que me levava, porque toda hora eu pedia para parar. Teve umas horas que foi no meio do mato mesmo. Né? Mas é isso, né? Para a gente ver, como diz aquela, aquela menininha que me visitava no hospital, e disse assim, mamãe, lá no Empatos, Ó, mas a senhora falou que ele é padre, mas padre é do S? É, padre é do S, não é mesmo? Então continue rezando, viu? Obrigado. Vamos pedir a bênção por meio de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Tem barraquinha? Então as barraquinhas continuam, viu? Mas cuidado. Cuidado. Cuidado com a sua bolsa. Porque no meio dos espíritos bons, tem espírito de porco. Que faz da festa, não é? Para poder usufruir e tirar, às vezes, o que você trouxe. Então tenha cuidado. Porque às vezes você pode estar lá rezando, rezando, e o outro está lá te roubando. A gente tem que tomar cuidado. Principalmente na reta final. E um vai ajudar a olhar o outro. Não é mesmo? Por intercessão de Nossa Senhora da Lapa, de São José, seu castíssimo esposo, e de nossas mãos sacerdotais, venha sobre você, meu irmão, minha irmã, a paz, a saúde, a alegria, a proteção, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, tenham todos uma ótima noite, e deem paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Misericordiosos como o Pai, Misericordiosos como o Pai, Misericordiosos como o Pai, Misericordiosos como o Pai, Temos graças ao Pai porque Ele é bom, Sua eterna misericórdia, Criou o mundo com sabedoria, Sua eterna misericórdia, Conduz seu povo na história, Sua eterna misericórdia, Perdoa e acolhe os seus filhos, Sua eterna misericórdia, Misericordiosos como o Pai, Misericordiosos como o Pai, Misericordiosos como o Pai, Misericordiosos como o Pai, Temos graças ao Filho, luz da gente Sua eterna misericórdia Amor, luz do coração de carne Sua eterna misericórdia Ele recebemos, a Ele nos doamos Sua eterna misericórdia